É isso aí pessoal, segunda-feira 16 de fevereiro de 2015, esse povo todo aqui são estudantes, mas eu estou aqui na verdade só para mostrar para vocês mais uma vez o nosso trolebus da prefeitura de Santos, estou aqui nos fundos da garagem da CT, na lateral na verdade, olha só, bem ali dá para ver o patrimônio de Santos, Santos agora tem 6 trolebus Mafers e mais este aqui, que é o trolebus italiano da Fiat, que está ali, ao tempo, obviamente que é somente a carcaça, não é, vamos dizer assim, o trolebus não tem mais motor, nem nada, mas ainda assim é um trolebus, esse trolebus é um trolebus que foi importado pela prefeitura de Santos, chegou à cidade em 1963 e foi um dos trolebus, dos 50 trolebus italianos da marca Fiat, que atenderam a cidade de Santos durante décadas e saíram de circulação em 1996, desde então vários foram vendidos como sucata, mas restou este esquecido aqui, então a gente consegue ver bem o trolebus, né, se você procurar em fotos, trolebus Fiat, você vai ver o trolebus ali, em fotos antigas, circulando no centro de Santos, nas ruas de Santos, na praia, na ponta da praia, enfim, o trolebus italiano, que continua aqui, olha, a ação do tempo e um dia a gente torce para que ele seja recuperado, pelo menos nem que vá circular, mas que fique como uma peça importante da história do transporte coletivo de Santos, aqui, o Monte Serrar, na Vila Matias. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos falando sobre o trolebus e essa situação que já faz alguns anos que o trolebus está ali, ao tempo, é uma pena, né, é isso aí, um grande abraço e até a próxima.